Oi, fumaçada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, tomara que você esteja bem, porque, ó, faz tempo que eu não retoco a cinturinha do Cês, né? Eu tô sentindo que vocês estão emagrecendo e eu quero deixar o Cês rolista, querida. Hoje eu vou testar uma receita de uma pizza com massa de batata. O último grito da gastronomia. Pizza com massa de batata, fuma do céu. Eu não sei se é gostoso, a mulher diz que é maravilhoso, pelo que eu vi lá no brinco do Cês vai ficar assim, ó. E eu falei, vou ter que testar. Facinho de fazer, fumaçada! Nossa, e as coisas com batata é gostoso, né? Tem hora que dá a vida da gente, na geladeira, no fim do mês, só tem batata. É batata e cebola, é o que basta fazer uma pizza, né? Calma aí, fumaçada, eu vou testar essa receita aqui. Antes de testar a receita, se inscreva no canal, é importantíssimo que vocês se inscrevam. Mas escreva mesmo, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver se vocês gostam do vídeo aqui do canal, que ele vai testar mais vídeo no celular de cês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer essa receita. Primeiro, fubada, vamos pegar umas batatas aqui. Mas não entendo porque essa turma tá nó cego lá no... A gente já pega o saquinho que é pra usar depois, a gente dá nó cego. Parece que não quer que a gente use. Olha, eu vou usar umas quatro batatas. Na receita mulher, era três, mas era batata enorme. E hoje não tinha batata enorme lá. Então eu vou usar que quatro batatas, fubá, dá uma lavada, né? Que tem gente que gosta de ir no mercado pra parpar batata. Eles dão uma volta no hortifruti, olha pra lá, olha pra cá, a hora que vê que ninguém tá olhando. É uma parpação de batata, uma parpação de batata. Que dá vontade de olhar pra cara da pessoa e falar, viu, a batata tá ficando apaixonada. De tanto que tá sendo parpada, você vai levar, né? Depois eu sou obrigado a trazer uma batata parpada por outra aqui. Não, não dá certo essas coisas, hein, olha. Cada u que a parbe só prova a batata, né? A parpou, levou. Bom, vamos cortar, fubá, a batata em uns pedaços assim, ó. É com casca e tudo, viu? Vocês já tão se perguntando ali, nossa, fubá, mas é com casca? A receita da mulher era com casca. Ou a receita é assim mesmo, ou ela tava preguiçosa, não queria descascar a batatinha, né? Mas eu vou fazer conforme a receita, porque eu sei que são muita mudadeira de receita demais. Não tem muito segredo, fubá. A faca tendo o fio, você consegue. O duro, você põe aquelas facas que não tá cortando nem a beira, daí não adianta. Agora, fubá, você vai pegar uma água fervendo, essa aqui mesmo, ó, tá mais quente que a piscina do satanás. E vamos pôr as batatas lá dentro, cuidado pra não queimar a mão, viu? Você vai sair correndo gritando que era uma cadela pro meio da sua casa. Coloca aqui as batatas. E você vai deixar fervendo lá até dar uma amolecida. Vamos pôr no fogo, eu já venho, espere aí. Olha, depois que amoleceu lá, fubá, eu já escorri aqui na água, vamos pôr aqui. Agora eu vou pegar uma assadeira e vamos passar um pouco de óleo nela, pra dar uma engraxada. Lembra de ligar o seu forno agora, viu? Se o seu forno for a lenha, vá no bosque buscar a lenha lá. Se você for a pobre camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Passa bem o óleo aqui, senão gruda tudo a sua pizza. Será que isso é pizza mesmo, gente do céu? A italianada deve estar se racochando agora lá na Itália, assim, né? Isso não é pizza. Vamos pôr as batatas aqui. Agora você vai pegar uma caneca ou um copo, fubá, e você vai moer as batatas assim, ó. É com o copo mesmo que a mulher fez. Eu não tô fazendo com a caneca porque eu tô com medo do meu copo estourar. A carque. Vá carcando, a carcando, pra formar a massa da sua pizza. Maminha, tá grudando tudo aqui debaixo do copo? Mas a carque aqui não vai ser nada. Eu acho que precisava ter passado o óleo aqui no copo também, né? Passe o óleo no seu copo. O meu tá virando um coisão aqui. Passar o óleo aqui também. Ah, agora melhorou. Tem que passar óleo no copo, viu? Senão gruda tudo que nem uma catiça. A carque, fubá. A carque. Nossa, vai com casca, não, fubá? Será que isso aqui não dá um verme na gente? Vai dizer que é na casca que tá a proteína, né? É uma pizza que além de tudo tem proteína. Ai, tá doido tudo embaixo do braço. Tanto é carcar. Pronto, depois a carque, deixa eu tirar aqui. Que sobrou. Dá uma ajeitada aqui, né? Da mulher ficou bonito, o meu tá tudo belengendém. Deixa eu arrumar aqui essa pizza. Senão uma pessoa come mais com a outra. Ah, ó, arrumando com a faca até que fica mais o meninho. Ela não falou que o dela precisou arrumar. Mas também essas mulheres da internet, elas não contam o segredo pra gente, né? Tem vontade, tem hora eu arrumar o cabelo dela com a faca. Isso não arrumar a língua dela. Ela vai ver só do que eu sou capaz. Pronto, fubá. Depois que coisou assim, eu vou pegar um azeite, que diz que é pra dar o sabor, né? Faço azeite assim. Vou misturar bem o azeite. Nossa, azeite é caríssimo, né? A gente põe chorando. Mas diz que não pressa chorar pras coisas de comer, fubá. A gente tem que dar graça a Deus pra gente poder comer alguma coisa. Vamos dar uma chasqueada de sal aqui também. Pra pegar mais sabor, né? E depois, fubá, agora nós vamos levar isso aqui pro forno. Ele vai ficar lá por uns 35 minutos. Pra ficar bem assadinho. Vamos levar no forno e nós já voltamos. Espere aí. Oi, fubá. Depois que já assou. Nossa, vai tá cheirando gostoso já. Nós vamos colocar aqui o Mastomate. Eu peguei esse aqui que tem sabor de pizza já. Que vai que ajude, né? Ó, pôr aqui. Pra dar uma cara de pizza melhor. Deixa eu espalhar aqui. Gente, esse negócio ar de ficar gostoso. Ó, já serve pra trabalhar numa pizzaria já, querida. Pizzaria do fubá. Você compra uma pizza e ganha um Guaraná. Imagina? Agora, fubá, eu vou colocar atum. Peguei o atum pra pôr. Mas a mulher diz que você... Deixa eu abrir aqui embaixo. A mulher diz que você pode usar o recheio que você gostar. Esse aqui é o atum moído já. Fica mais fácil, né? Ah, tem que dar uma latinha. Faça dar. Mas na sua casa você pode fazer de frango, pode fazer de carne moída, pode fazer de qualquer coisa. Eu tô fazendo de atum que eu acho mais fácil e eu acho gostoso também. Se tiver visita na sua casa, você não faz com atum, você faz com sardinha que é mais barato. Né? Já viu. Faz com lambarizinha frita. Essa visita reclamável, você fala assim, ah, são peixes da Norueca. Vieram correndo no passagem de doutorante, por isso que tá bem fedido. Ó, fubá. Colocou o atum. Agora eu vou pegar uma estilanga de mussarela. Vamos arrumar aqui na sua pizza. Nossa, esse negócio tem que ficar gostoso, né? Ó, vai arrumando a estilanga de mussarela aqui. Vai ficar bem delicioso. Essa aqui é mussarela feita com leite de vacas italianas. Aquelas almoçam a pizza, jantam a pizza. Café da manhã é pizza. São vacas que a hora que ela vai pro abate, você compra a carne delas no açougue, é carne sabor de pizza. Ai, meu Deus, era pra ter colocado a cebola por debaixo? Ai, agora já foi, fubá. Vou colocar a cebola por cima mesmo aqui, ó. Só umas rodelas de cebola. Vamos colocar também umas rodelas de tomate. Vai ficar bem bonita com cara de pizza. Gente, essas tartarugas ninjas, já vêm essa pizza aqui, eles vão querer na hora. E vamos chasquear orégano, que agora que vai pegar o sabor da pizza, né? Pizza sem orégano não é pizza. Alá, que chique. Ninguém diz. E vamos devolver pro forno lá. Tem que ficar uns 15 minutos agora, até derreter bem o queijo. Vamos levar lá, fubá? E na próxima volta nós vamos experimentar. Espere aí. E olha que linda que tá a nossa pizza. Fubá, tá quente ainda? Eu deixei esfriar um pouquinho, mas ainda tá quente. Ninguém diz. Agora, fubá, vou cortar a pizza aqui, usar essa bicicletinha que vocês deram presente pra mim, pra poder cortar a pizza. Vamos ver como que vai ficar. Só passar calóideis aqui. Ai, senhor, sabe que gostoso? Não consigo nem imaginar. Agora, deixa eu pegar um pedaço aqui. Vai que tá mole ainda? Nossa, tá mole, mole, mole. Será que tem que esfriar? Tá mole demais. O da boiama ficou mole. Vamos ver se consigo tirar. Olha lá, ó. Saiu inteirinho. Mas eu tô sentindo que tá mole. Eu acho que depois de esfria, às vezes, murece um pouquinho a batata. Mas, por enquanto, tá mole. Mas vamos ver o sabor disso aqui. Vamos ver se ficou gostoso, fubá. Tirar um pedaço aqui. Olha que delícia. Agora é a hora que a gente quer saber. Olha, esticando a coisa. Vamos ver se ficou gostoso. Gente, que delícia que ficou. Nossa, é gostoso demais. Pera aí, outro bocado. Uma delícia deliciosa. Gente, isso aqui não é uma pizza. Isso aqui é um delírio. Pera aí, vai um pedacinho. Dá esse pergunto pra mim. Fubá, ficou com gosto de pizza? Olha, nunca nesse Brasil. Mas, não desmerece a receita, fubá. É uma maravilha. Tá um escândalo de gostoso. Isso aqui você vai ter que fazer. Faça na sua casa. E depois você bate uma foto. Me posta no Instagram lá. E conta pra mim, boba. Pense numa receita gostosa. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham se divertido. Fica uma delícia. Vocês tem que fazer pra vocês poderem ver. Senão, não dá pra acreditar. Fica muito gostoso mesmo demais, fubá. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo de vocês. Traga mais gente pro canal. Fala assim, pra sua vizinha. Vai lá ver como você faz uma pizza. Que eu não aguento mais você comer essa mochiba aí na sua casa. Vai aprender como que faz. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Você viu? Com três, quatro batatas cheias de berruga no seu geladeiro. Você vai uma pizza gostosa. Tchau, até o próximo vídeo.